Olá, Andros e Valentinas! Como estamos? Eu queria fazer um anúncio muito especial, tá? Temos uma nova skin desbloqueada. Barbuda e Fanho. Quem amou? Ninguém! Mas eu já quero tirar este obstáculo, tá? Logo no início do vídeo, pra ninguém falar assim... Brindo, por que sua voz tá assim? Fanho. Eu estou gripado, eu gripei, tá? E essa minha nova era não vai durar muito tempo, mas ela chegou. E se não pode vencê-la, então lute com ela. Mas o importante é que a gente tá aqui pra falar de look, né? Porque se for falar da distribuição de prêmio do Grammy... Bicha, não, né? Não, 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 não. Não vamos falar disso. Melhor falar do look. A gente tem aqui, nesse vídeo, quem se vestiu muito bem. E quem ou tem um hater infiltrado ali na equipe. Ou queria causar um incômodo mesmo, né? É como se a vida já não fosse incômoda o suficiente. Você tem que estragar os nossos olhares. Você sabe de que eu estou falando? Não? Então vamos conferir juntos, né? Pra te guiar nessa miríade de plumas. Babados. Babado de roupa. Diamantes, conte comigo. Breno Moreno, o seu sommelier de tretas gringas de tuto pau. Que sou arroba Breno Moreno no Instagram, no Twitter e no TikTok. Todos com arroba Breno Moreno. É isso mesmo. Simples assim. Olha como é fácil fazer parte do ecossistema Moreno. Você abre sua rede, digita arroba Breno Moreno e pronto. Você se tornou um cristal. Você pode estar se perguntando, Breno? Mas você gripou nós porque a imunidade baixa? Sim. Não estou conseguindo respirar direito porque aconteceu. Kanye West. Lollapalooza, Oscar, Grammy. Assim. Como que eu respiro para dar conta de produzir tudo isso? Parece que eu estou sempre atrasado. Que eu não estou conseguindo fazer nada a tempo. Porque eu acho que isso vai acontecer tudo ao mesmo tempo. E no final nada sai. Ah, isso me dá um ódio. Ó. Enfim, esse saiu. Tinha muita gente vestindo coisa horrenda. Só que essas pessoas eu nem nunca tinha ouvido falar na vida. Então, o pai está estourado. Esquece. E aí eu falo assim. Ah, quer saber? Eu não vou ficar divulgando coisa feia no meu canal, não. Nem conheço esse povo. Vamos melhorar o clima? Então tá. Sempre que eu olho para a Doja, eu fico feliz. É assim. Ela estava perfeita. Uma deusa das águas. O cabelo de milhões. O sorriso. Ah, ela ganhou o Grammy, né? Só vou falar disso. Não vou falar mais coisa de Grammy, não. Da premiação. Vou falar do tapete vermelho. Eu amei a roupa dela. Amei que a alça meio que caía e não caía. Você não sabe se a alça ficava em pé ou não. E um detalhe. Um detalhe. Que estava no look dela. Tec, tec. Com minhas unhas imaginárias. A caixinha da JBL. Cravejada. Jumbo, como ela diria. E não JBL. Como você diz e eu digo. E todos nós digamos. A Doja, por incrível que pareça, estava de Atelier Versace. Eu acho que essa parte do Atelier Versace deve ser só vestidos vintage. Porque não tá produzindo coisa nova, entendeu? É do Atelier. Outro que eu queria falar aqui é dos meus meninos. A gente vê aqui um desfile da feira de profissões. Temos o médico. Temos o advogado. Temos o pastor. Temos o Walt Disney. Temos o engenheiro. O médico. E o papai gostoso. Nossa, gente. Eu amei todos, viu? O J-Hope estava lindo de branco. Queria falar isso. Desculpa, o meu crush no J-Hope é maior que todos. O Bomba Estéreo é um grupo colombiano. E eles foram de máscara. Muito babado. Gritaria, confusão e terno. Essa máscara bençuda era inspirada na natureza e elementos. Não foi inspirada em nosso cristal. Bençudo. Kylie Jenner. Assim, eu amei esse look. E amei que ela tem um vestido super de babado. E no final, um teninho neon plataforma. Vou falar de novo. Neon. Ser fã é tudo, né? Depois teve Billie Eilish com Rick Owens. Como diria a Rosalia. Cadê a Rosalia nesse Grammy? Nossa, assim como a Ariana, né? A Ariana não perdeu nada em não ter ido no Grammy. Que ela perdeu todos os prêmios. Eu amo a Olivia Rodrigo. Mas Best Vocal Pop. Não quero traduzir pra Olivia. Sendo que eu já fiz uma análise detalhada do Positions. Esse é um dos meus vídeos favoritos aqui do canal. Depois da minha análise detalhada. O Grammy simplesmente enxotou o Positions da Ariana Grande. Essa roupa da Billie. De tudo que ela já serviu. Eu gostei, sabia? Gostei. Gostei que foi um vestido ali. Mostrou um pouco da canela. Pra aliviar. Ó, que mãozão da Billie. Comparando a mão da Billie e da Chloe. Qual mão é maior? Eu não tô gostando dessa era do cabelo preto. Dessa era da arquiseira. Gostei da justaposição. Vocabulário. A justaposição do vestido com esse camisão. Esse que tá parecendo uma capa. Como é preto, não dá pra identificar direito. Um ocluxo. Nossa, eu gostei muito. E ela tá com uma botuxa também. Acredita que eu gostei? Eu tenho um casamento pra ir. Uma formatura pra ir. Vou usar essa ideia do look da Billie. Agora. A Olivia Rodrigo. Brutal. Eu olhei esse look e fiquei sour. Olha, eu vou pegar minha driver's license e sair por aí. Andar, 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 diridiri, diridiri, diridiri. Pra esquecer desse look. Meu Deus, Olivia. Você tá... Eu achei esse look horroroso. Primeiro. Looks de peito apertado. Século XVIII. A gente tá no século de 2022. E aí, ela me solta esse vestido que imita uma silhuetinha cravejado de brilho. A única coisa que eu gostei foi esse colarzinho rosa. O cabelo, o mesmo de sempre. Nunca vi. Vai mudar, faz um rabo de cavalo, uns espetadinhos assim. Sei lá. No Grammy, usar o vestido preto se não tiver impacto positivo. Não usa. Nossa, a Olivia tá feio. Um que eu gostei foi da Japanese Breakfast. Ela é uma bandinha. Eu gostei muito do vestido dela, tá? Imagina assim. Japanese Breakfast. Café da manhã, japonês. Café da manhã, ovos mexidos. Eu gosto de quem entrega conceito no Grammy. Você tá entendendo? Se você não consegue ver toda a epistemologia... Gente, eu tô apenas voltando palavras. Ah, outra coisa que eu quero reclamar do Grammy. Eu tô muito reclamão. Eu tô doente, eu fico reclamão. Por que que a pessoa tem que andar no tapete vermelho com o look e entrar na premiação e trocar de roupa? Vamos ser mais sustentável? Nossa, que saco. Eu peguei só do tapete vermelho. Eu sei que a Lady Gaga tava com outra roupa, mas que saco. Vamos manter só uma roupa? Eu tô sem paciência. Esse aqui, a Lady Gaga tava de Armani Privé. Com uns brinquinhos da Tiffany. Assim. Eu sinto que eu já vi esse vestido em algum lugar. E eu não achei nada demais, não. O vestido que ela cantou tava mais bonito. Mas como eu tô falando só de tapete vermelho... Que é rígido, rígido. Quadrado, tá? Vou falar só de tapete vermelho. Ô, Jerry de Leto. Pra que isso? Uma camisa de renda, uma calça azul marinho, um casaco de pele, com mais pele no punho, um peito aberto e uma bota de cowboy. Pro Grammy? Ele nem canta. A Cisa. Ela estava em Jean Paul Gaultier. Eu gosto muito do conceito do vestido. Gosto dessa cascata de flores. Mas se fosse um tule azul bebê, ela ia ficar angelical. Nisso, tá meio manjambrado. Não sei. Porque me dá um pouco de gastura. Como é muito próximo o tom da pele dela, fica parecendo teia de aranha. Ai, não sei. Tá feio. Ai, falei. Ai, não vou ficar segurando, não. Se fosse outra cor, tipo assim, um azul bebê, ai, ia ficar muito lindo, fadinha. Um verde pistachizinho, ai, um rosinha. Mas esse tá muito estranho. Você olha, você fala assim, a tapelada. Mas aí, se fosse a proposta, tipo assim, a tapelada, por que que tem a cauda? Por que que não foi só as flores, então? Aí sim, ficou nem lá, nem cá. Nossa, João Paul Gaultier. Que é que eu te ensino a costurar? Me contrata. A cornei tava de E-O-X. E-O-X. Que é isso? E-O-X. E-E-I em francês. O-C. E-E em sueco. É esse o conceito do nome da marca? Não sei. Eu só sei que usei todo o meu conhecimento aqui de línguas. Agora eu posso passar o resto desse vídeo mudo. Apenas passando fotos. Vou falar da roupa dela. Eu gostei. Eu amei a modelagem. Amei a louvucha. E o cabelinho também. Amei que ela colocou um rabo. Eu amo a cor de cabelo curto. Mas é isso, sabe? Ela falou assim, ai, vou mudar. Escuta ela, Olivia Rodrigo. Agora, o Travis. Eu amei. Tem muito rosa nesse tapete vermelho. Eu amei o tanto de corrente que ele tá usando. Amei a modelagem que ele tá só com blazer de peito aberto. Um sapato também. E os dois de óculos. Caso você não tenha visto, eu fiz aqui um react do novo trailer. Do reality das Kardashian. Que em breve vai estrear. Diz que eles estavam tentando ter um bebê. Acordei ultimamente. Não é paranoia minha. Juro. Mas ela só anda de preto. Preto pra esconder o volume. Porque roupa preta não dá sombra. E tinha um volume ali. Eu tô falando isso. Eu sei que é chato, né? Ficar acusando. A Rihanna foi uma das que foi muito acusada. Tá grávida? Não tá. Mas a bicha desmentiu pra depois falar. Tô sim. Ela acha que ela tá cozinhando esse assunto. Por quê? Tem um reality novo pra estrear. E a gente sabe como que as Kardashian funcionam. Agora. Se teve uma revelação de gravidez que ninguém esperava. Avril Lavigne. Ai, gente. A Olivia Rodrigo fofoqueira. Credo. Que delícia. Antes de falar do look da Avril Lavigne. Ela foi cumprimentar a Avril. Tirar uma foto. E aí as duas muito roqueiruxa, né? Tinha ali uma sinergia rolando. Aí dá pra ler os lábios da Olivia Rodrigo. Dizendo. Are you pregnant? E aí a Avril cochicha no ouvido da Olivia. E aí a Olivia. Ah, eu sou rap. E eu amo cenas de bastidores. O look da Avril Lavigne. Eu gostei. Parece que ela comprou lá na galeria do rock. Galeria do rock. Moda festas. Mas eu amei. Eu gostei que ela tá com o cabelo nas pontas laranjas também. Eu acho que tá trazendo uma vibe bem punk glamour. Eu amei o sapatinho dela plataforma. Que tem uns ribite. E a unha neon. Assim. Ela jogou. Eu amo esse também corte mullet. Com babados. Eu acho que complementa muito. Tem umas plumas aqui. E aí tem uma faixa escrito. Love sucks. Amor é uma droga. Por que que você tá grávida então? Militei. Seu pai te deu cinco potes de sorvete? Absurdo, Avril. Gostei também das joias. Eu amei o conceito da Avril. A gata nunca envelhece. Unhas neon na mão e nos pés. Se preparando pra ser mamãe, né? Aproveitando que ela pode usar saltão ainda. Porque... Vai ficar tão bonitinha grávida. Imagina o bebê. Ai, com os macacãozinhos pretos de caveira. Givel. Não conheço. Mas a gente pode se conhecer, Givel. Não vou te passar meu número. Porque eu tô gravando, né? Mas eu vou te mandar na DM. Eu amei a sua roupa. Amei o seu sorriso. Que roupa linda, né? Era Chanel que ele tava usando. E muitas joias. Eu gostei da modelagem meio cowboy. Amo uma cintura alta na calça. Com brilhos. Essa jaqueta. Nossa, eu queria ter ido assim pro Lula. Nossa, amei de verdade, Givion. Chloe Bailey. Ela estava de Valentino. Numa coisa bem Old Hollywood. Que é o tema do Met Gala, né? Que tá vindo aí. A gente vai ver muita referência. Não é o tema, não. É Lexicon in American Fashion. Alguma coisa assim. É tipo o dicionário da moda americana. Que moda americana são essas? Não sei. Mas eu amei o vestido dela de confete. Era da Valentino. Aí ela tinha uma capucha aqui, ó. Só que o fio da capa ia até lá embaixo. Repare na amarração dessa capa. Eu amei o vestido também. Não parece, mas tem uma alcinha aqui sustentando. Então não é um tomara que caia. Porque isso não vai cair. E ela estava também com sapato, muita joia. Nossa, eu amei. Esse é um dos meus looks preferidos. Porque estava chique. Uma modelagem simples, mas que trouxe impacto. É tradicional? É tradicional. Mas... Honrou aqui. Por falar em tradicional, gente. Eu amei o look da Johnny Mitchell. Eu acho que se ela entrasse no Grammy e falasse assim... Bom dia, gente. Hoje na aula de artes, todo mundo ia começar a fazer origami. Pegar os lápis HB, 2B, 7B. E começar a fazer uns... Uns riscos assim no papel. Aí ia chamar um estudante para distribuir a folha branca. E aí todo mundo ia estar lá na carteira desenhando. Ela ia colocar uma música. Sei lá, o Mozart, Chopin, Debussy. Eu amei o Johnny Mitchell. John Batiste. O John Batiste foi o grande ganhador do Grammy. Por isso que eu estou falando dele. Não conhecia, mas vou procurar saber, né? O cara já foi premiado. Ele estava de Dolce & Gabbana. Com esse termo... Eu vou falar que é estampa de cobra. Abstrata. Eu não gostei da composição. Amarelo, neão, prata e preto. Achei cafona. E brilho, né? Muito brilho. Ah, não sei. Estou tentando defender e não vou conseguir. Então, bora. Healy Bieber. Ver se uns foram over, outros foram... Horroroso. Horrível. Um espanto. Amarrar um pano, mas é um pano Saint-Lohan. Yves Saint-Lohan. E umas correntinhas aqui também, da Tiffany. Levou pouco, mas levou caro, né? Ela estava bonita. Sim, mas eu achei simples demais. Não dá pra ver se tem uma fenda, um nada. É um tomada que caia. O corpo dela também ficou estranho. Que ficou, tipo, assim, assim, assim. E aí, depois cai. Eu acho que ela deu espaço pro marido dela, né? A Healy Bieber. O Justin Bieber, esse cantor francês. Nossa, gente. Eu amei o look dele. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Não conheço o Justin Bieber, mas vou procurar saber. Amei o terno dele, tá? Amei um sapato. Ele tá vestindo balenciaga. Eu não sei se é aquele búfalo, shoes. Meu sonho de consumo. Amei também a touca neon. Tá vendo que o neon, o rosa neon, tá aqui de novo? O óculos é bem balenciaga. Ele tá com a cara limpa. Uma camisetinha básica. Nossa, eu amei o look dele. Eu super usaria esse look. Eu quero muito esse sapato. Mas parabéns, Justin Bieber. Come um macarrão por mim. Você que tá aí na França. Já que estamos falando de Justin Bieber. I don't know. 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 The Kid Laroid, que faz essa música com o Justin Bieber. Gostei do cabelo dele. Não gostei da roupa. Achei triste. Insosso. Eu não gosto de sapato de beco filo, tá? Falei. Aí a única coisa que eu gostei foi da correntinha e do cabelo. Então foram dois, né? Não tem único aqui. A Ashley tava de preciar. É francês? Não sei. Sem sal. Mas eu gostei do look vilã. Eu acho que ela super poderia estar em um filme ou de Hollywood também. Nossa, essa tendência tá vindo com tudo, né? Pra mais dicas e previsão de moda, Breno Moreiru. Já se inscreveu? Já deu um like? Já comentou? Então tá bom. Muito obrigado. Não quero ser grosso. Eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra te entreter. Saiba que esse canal cura feridas internas e externas. E é por isso que você tá aqui. Eu sei. Te amo. Como o meu humor muda rápido, né? Impressionante. Impressionante é a filha da Marina Sena com a FKA Twigs. Nossa, eu tô tão feliz por esse casal. A menina já tá uma moçona. Quem é ela? É Moni La Russa. O nome de drag queen poderia, mas não é. Aí você fala, nunca ouviu uma música dela e não ouviu mesmo, não. Você já deve ter visto um lyric video dela, porque ela é editora de lyric video. Gente, eu amei o look dela. Por mais que ela não seja famosona, assim, dos artistas, eu amei que ela estava num tapete vermelho, numa cor belíssima. Numa luvitia de pérolas, uma bolsinha também. Nossa, eu achei de muito bom gosto. Ela estava meio santidade, assim, até com essa coroinha, assim, esse arquinho. Nossa, eu amei, amei, amei. Ty Dolla Sign. O look dele estava uma coisa meio cowboy do fetiche, né? Com essa calça de couro, essa biqueta na bota. E de luva ainda. Na jaqueta tem uma padronagem de cobra. Trevor Noah, ele estava de guti-gutti. Trocadilho com guti. Guti-gutti. Crianças ricas e mimadas. A primeira palavra é guti. Guti. Ah, eu gostei do look dele, né? De apresentador, assim, ok. Rosinha, bonitinho, fofinho. Eu acho ele bem gatinho. Uma gravatinha borboleta. Ah, look de bom moço, né? Vou falar em bom moço, Jack Harlow. Ele estava de Givenchy. Todo de preto com um adereço aqui pra fechar o término. Jack Harlow, tão bonitinho, né? Eu vi no Twitter assim. Se o Angus Cloud, o Feds de Euphoria, tomasse um expresso, seria o Jack Harlow. E aí, o J Balvin foi com, sobretudo, uma corrente, um cabelo azul, parecendo o Diplo, né? Vou falar mais pra frente. Também parecido com o Jack Harlow. Onde eu peguei a informação, não falava o que o J Balvin tá usando, mas eu vou falar que é Givenchy também. Porque tá parecido com o Jack Harlow. Como assim? A Dula Pipe, eu vou deixar você adivinhar o que ela tava usando. Eu amei que ela tá loura, com a raiz aparecendo. Um conceito bem, 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 bem versátil. Eu amo que a Versace adora colocar uns 3 quilos de pulseira no braço. E ela tá misturando, ó. Prata com dourado. Nossa, eu amei. É um clássico da Versace, né? Esse vestido com cinto. Nossa, eu amei, 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 amei. Depois ela trocou de roupa pra ficar de irmã com a Megan Fistelio. Na hora que elas foram apresentar o prêmio. Aí a Donatella entrou e falou. Ah, não, agora, a partir de agora vocês não precisam ficar mais iguais. Mas fez uma troca de look ali na hora. Puxou assim, pam, pam, artista. Marshmallow. Será que marshmallow é feio? Ou ele é bonito demais e esconde a cara? Não sei. O look dele, capa de sofá. Sustentável, né? Pegou lá o sofá que tava no lixão e fez esse terno. É sobre ressignificar. A Chinashi, gente, ela tava muito bonequinha. Eu amei a bolsinha dela, que parece aquelas coleiras retrátil. De passear com cachorro. E tem uma cor meio tortoise. Que é essa coisa que vai em óculos marrom. Tipo, pintadinho. É a padronagem, tá? Pobre felina rica, cristal peludo. Que tá ali deitado, olhando pro pai dela. E o vestido dela tava muito de barbezinha. Só que eu gostei que é um tecido meio vinílico. Porque ele tem um brilho, assim, meio plástico. E tem uma ação. Nossa, eu achei muito fofo. Chinashi, 10-10. Outro look muito favorito aqui. Leslie Odom não é parente do Lamar. Mas eu quis trazer aqui porque eu amei o look dele. Talvez eu colocaria a calça em outra cor que não fosse cinza. Mas daqui pra cima, eu amei que tem uma faixa que passa e amarra. Nossa, eu acho chiquérrimo. Quando tem essa faixa que passa. Eu usaria super umas roupas, sim. Mas é difícil de achar, né? Eu vou procurar. Minha nova era roupas de faixa que passam e amarra. Nossa. Amei o caimento da calça. Amei que ele colocou só uma correntinha aqui. Nossa, chiquérrimo. A calça, eu acho que ele desvalorizou um pouco. Mas, de resto, demais. Cynthia Erivo. Ela estava de Louis Vuitton. Gente, que look maravilhoso. É fresh. Alimenta o olhar. É uma catarse de sentimentos. Eu tô igual à crítica de cinema. Uma catarse de sentimentos. É inovador. É eletrizante. Nossa, eu amei, amei, amei. E ela tá linda da cabeça aos pés. O cabelo que combina com essa manga. Nossa, tem sobreposição. Tem um cintão, mas que não tá cafona. Tá bonito. Tá perfeita. 10, 10. E o Lil Nas? Gente, eu amei a bota do Lil Nas. Amei a pose. Amei a borboletinha no meio. Ele está de Balmain. Ai, eu super queria usar uma roupa assim. Parece muito a roupa que ele usou no Met Gala. Aquela dourada. O macacão, né? Nossa, eu amei. Me lembra um pouco o Michael Jackson também. Ai, não sei o que eu gosto mais. Queria os três. O Lenny Kravitz. Gente, esse homem tem 57 anos. Olha os bração dele. O que ele toma? Ele tava vestindo Natalia Fedner. Nossa, eu tô fã e nem dá pra entender, né? Natalia Fedner, tá? Falei aqui do jeito que era, sem pronúncia nem nada. Eu acho ele cafona, sim. Mas é o estilo dele, né? Porque ele tem consistência. Muitos anos 2000. O Lenny Kravitz. Mas eu gosto. Um oklão, dreadzão. Nossa, é bonito o homem, né? Será que eu faço um vídeo de tour pela fazenda brasileira dele? Coisas aleatórias do mundo dos famosos. Tour pela fazenda brasileira do Lenny Kravitz. Eu tô pra fazer esse vídeo há um tempo. Mas aí sempre vai acontecendo umas coisas. Eu fico, será? Vou gravar e soltar. Me ajuda, tá? Me dá o seu apoio. Fíneas. Nó, gente. Faltou muito sal na barriga da mãe da Billie Eilish. Porque como que pare duas crianças assim? A Billie Eilish até desce mais assim. Agora o Fíneas. No início da carreira eu achava bonitinho. Mas acho agora ele um porre. Ele quer ser carreira musical. Escorado na irmã. Fica só escrevendo e produzindo, tocando pra ele. Nossa, que música chata. Essa roupa sua estava horrorosa. Pra que essa flor desse tamanho? Pra que essa modelagem desse tamanho? Um colete apertado com uma calça bufante. Um terno bufante. Cinza com lilás brilhante. Uma camisa preta. Uma gola branca. Com essa cara de sonso. E esse sapato. Saweet. Sawati. Novamente rosa neon. Eu amei. Eu jogava um jogo que chamava Perfect World. PW. E aí tinha a feiticeira. A feiticeira você comprava umas roupinhas lá com dinheiro de vida real. Aí a moda era você usar uma calça pantalona ou uma saiona. E um biquíni. E luva. Aí eu achava tipo. Uau. Isso é muito fora da curva. Usar um biquíni com saia e luva. As feiticeiras de Perfect World correram. Pra que a Sawati pudesse andar pelo tapete vermelho. Usando o Valentino. A moda dos games. A Megan Thee Stallion arrasou dentro do Grammy. Depois que ela entrou. Mas passando no tapete vermelho. E olha. Eu gosto muito de você. Viu Megan. Mas essa roupa. Eu achei. Uma modelagem comum. Uma estampa comum. Essa estampa de oncinha. Saturada. Jogaram a saturação lá pra cima. Que ele não tá nem marrom não. Tá amarelo e laranja. Aí o forro do vestido tem zebra. Também com muita saturação. Pra não falar que tá tudo muito. Duvidoso. Eu gostei da maquiagem e da pulseira. Passei para. Billy Porter. Mais um de rosa neon. Eu amei o look dele. Eu amo coisas volumosas. E aí eu gostei que ele quebrou o volume. Com uma luva bem coladinha. Um sapato prateado. E uma bolsinha prateada. E um batom roxo. Tava over. Sim. Mas tava coeso. Também de Valentino. Ah Valentino né. Fez o da Sawati. De rosa neon. Yola. E o only live. Alone. Nossa. Amei a roupa dela. Ela parece a TT. Do Vai Que Cola. Ou será que é a TT lançando carreira internacional. Amei a roupa dela. Bem Monster High. E eu gostei que ela tava de garras gente. Garra. Ai. Amei. Amei. Amei os espetos aqui no cabelo. Vem cá pra você ver filha. Gostou? Ai gostei. Eu gostei. O David Guedes tá bem dedizão né. Gostei da roupa dele. Tiraria o sapatênis. Eu fiz um vídeo de antes e depois né. Ele a diferença é chocante. Gritante. A Kaliutes. Não tá bom. Nossa. Esse verde. Com esse corset. Essa saia. Eu amo a Kaliutes. Mas a lenda é cafona né. Eu amo que ela é over. Uns brinco de cruz. Umas corrente. Ai amei que ela colocou o óculos aqui. Esses vestidos não tá bom. É uma coisa meio medieval. Feiticeira medieval. Se a Dolce Gabbana pensou nisso. Então tá bom. Vou deitar pra lenda. Kaliutes. Pra Dolce Gabbana não. Hey. H.E.R. Essa cantora ela estava de Dundas. Com um macacão. Meio esquilo voador. Com uns brilho. Amarelo. Verde. Sei lá. Limão siciliano. Um degradê pro laranja. E óculos. Feio. Muito feio. Muito brilho e muito feio. O look da Paris. Gente. Eu amei viu. Não vou mentir. Eu achei que a Paris estava deslumbrante. Bonequinha. Eu amo vestidos com capa. Eu acho que deixa chique. Elegante. Sincero. A make tem ali uma transparência. Com uns arabescos. Parece uma armadura. Ela estava de sacerdotisa. Aquele personagem que cura. Nos jogos. Estou muito referência a jogos. Depois que eu estava escutando o Rules da Doja Cat. E aí ela fala assim. Eu sou. É. Como que é? Você tenta jogar feitiços. Mas eu tenho poções. Agora eu quero achar referência de jogo em tudo. Ai Doja Cat. Por que que você governa a minha vida desse jeito? Pode continuar. A Donatella Versace. Adivinha de que que ela estava vestida. Se você falou pepino errou. Ela estava de Versace. Gente. Parece que a parte de cima. Foi puxada assim da parte de baixo. E está só as fibras. Juntando uma na outra. Um look vegano. A bota. Eu gostei do bico da bota. Mas essa cor nesse look ficou muito feio. Se ele fosse preto. Vou ensinar a Donatella a fazer Versace. Se ele fosse preto. Aqui na parte de cima e na saia. E aí tivesse umas coisas douradas. Essas tirinhas aqui fossem douradas. Ia ser bapho. E a bota também dourada. Pronto Donatella. Te ensinei a ser Versace de graça. Tiffany Radish. Eu não me recuperei ainda. Ainda da macetada. Que nem foi comigo. Que a Tiffany Radish deu na repórter. Lá no vídeo do Oscar. Eu vou deixar aqui para você ver. Ela estava de Prada. Porque ela pagou. Foi feito sob medida. Se você não está entendendo. Vai lá ver o vídeo do Oscar. No. No. Ela comeu. E deixou a repórter na carne viva ainda. Amei o look dela. Não posso falar mal. Porque vai que ela. Manda um story para mim. Comendo a minha alma. Mas realmente estava muito chique. Devia estar pesado também. Mas eu amei a lenda. Estou falando isso porque eu amei de verdade. Eu amo esses vestidos que tem um volume aqui. Me lembra muito da época que eu assistia a Project Runway. Tem um lugar afetivo. Entendeu? Recebi um soco aqui no estômago. Quando eu vi a Edson Ray de camisola. Com esse namorado dela. Que... Gente, ele é fedido. Esse cabelo vermelho. Esse óclão. Essa roupa. A única coisa que eu gostei foi do desenho. Ai, que moda é esse, hein? Eu vou fazer aqui um vídeo, tá? Ninguém pediu, mas eu vou fazer. Vou anotar ali na minha planilha de prometido. Ranking dos casais de Gostosona e Roqueiro. Do melhor ao pior. O pior vai estar em primeiro lugar. Que a Roqueiro gosta disso, né? Roqueiro não gosta de elogio. Roqueiro gosta de quebrar tabuço. Stream Olivia Rodrigo. O último. Que foi muito parecido também com o J Balvin. E o J Balvin foi parecido com ele. Diplo! Eu amei. O DJ Diplo. Ele tem uma coisa do cowboy. Eu acho que a era cowboy dele saiu. Só ficou o sapato de bico fino. Mas eu amei que ele estava todo de preto. Você fala assim. Nossa, preto numa premiação? Como assim? Vai repetir esse padrão? Mas ele colocou um cabelinho azul bebê. Gente, eu amo essa cor de cabelo. Tô doido pra pintar o meu. Mas eu tenho que fazer umas fotos pra divulgar a nova era do canal. Aí eu acho que eu vou deixar assim mesmo. Ou agora, pra ficar condizente, eu coloco cabelo azul. É porque eu sempre fico com cabelo preto, né? É o jeito que eu nasci. Ai, não sei. Divaguei aqui. Me ajuda a tomar essa decisão. O que você acha que fica mais legal? Cabelo azul ou cabelo preto? Eu vou fazer umas fotos assim. No tema. Pra divulgar a nova era do canal. Vem aí, tá? Vou divulgar. Não tirei as fotos ainda. Preciso de um fotógrafo. Eu quero umas fotos bem editorial fantasioso. É assim. Muito obrigado pela sua companhia. Claro que tivemos colírios para os olhos. Sim. Tá? Durante essa passagem das pessoas no tapete vermelho. Quero saber qual foi o seu favorito. E qual que merecia ter ficado em casa. Que nem precisava ter saído. Também me ajuda aí em todas as 10 mil perguntas que eu fiz durante o vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Você, Enzo. Você, Valentina. Você, Enza. Você, Valentine. Você é muito importante na minha vida. Eu gosto de ser grato pelas coisas que eu conquistei. E eu sei que eu não conquistei isso sozinho. Amo você. Até o próximo vídeo, neném? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho